Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo muito especial com uma série já de conteúdos que eu vou fazer aqui no canal do YouTube. E hoje eu quero fazer sobre o unboxing, talvez o unboxing mais especial do ano de 2022, que é esse unboxing aqui pessoal. O MacBook Pro de 14 polegadas. E eu queria já agradecer ao pessoal da Flash Games, que eles até mandaram aqui uma caneca bem bonita mesmo, que eu quero mostrar aqui, bem bonita mesmo, como vocês podem ver, porque eles foram muito importantes para que esse unboxing fosse possível pessoal. Então, tá aí, vou deixar a minha recomendação para vocês, e também o unboxing aqui do MacBook Pro de 14 polegadas. E aí, bora fazer o unboxing agora? Partiu! Bom gente, aqui nós temos o MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M1 Pro. Ele é a versão com 16 de RAM e 512 de SSD. Tem sido aí uma máquina super promissora da Apple, e que está um pouco acima aí dos MacBooks com o chip M2 e também com o chip M1. Vamos fazer aqui um unboxing dele agora. Você já vai deixando seu like aí e se inscrever no canal, para que a gente possa fazer muito conteúdo desse notebook aqui, beleza? Então, vamos primeiramente abrir aqui o MacBook, abrimos, e aqui está ele pessoal, aqui está ele, o MacBook Pro de 14 polegadas. Então, vamos tirar aqui da caixa. Vou deixar ele um pouquinho aqui de lado, para ver o que a gente tem de produtos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Aqui nós temos o cabo, a Apple voltou com a conexão MagSafe para os MacBooks Pro. Eu acho isso que foi uma bela acertação, a Apple acertou de cheio aí, porque, gente, aquelas conexões USB-C, apenas duas USB-C não dava, não dava de jeito nenhum. Fora que você tinha que andar com o Dangle para lá e para cá, era uma série de aceitações que tinha que ter, para você ter as conexões Pro, e não tinha entrada para cartão, não tinha entrada para HDMI, você tinha que utilizar vários adaptadores para conseguir atingir aquilo basicamente que você queria. Então, já nessa parte aqui, nesse MacBook Pro com chip M1 Pro da Apple, próprio da Apple, agora nós temos a volta do carregador MagSafe. Eu acho isso super, hiper, mega, bem-vindo pessoal, porque agora nós temos uma conexão própria, vou mostrar aqui para vocês, nós temos a conexão própria para carregar o MacBook. Aqui, você liga, conecta no carregador, normal, para você conectar na tomada, e aqui você conecta o MagSafe no MacBook. Então, o cabo até, de certa forma, grandinho, tá? Não é carregador de iPhone assim pequeno, não. Carregador até, de certa forma, grandinho. Vou deixar ele aqui do lado também. O que nós temos aqui, nós temos essa descrição, Designed by Apple em Califórnia, MacBook Pro, algum manual de instruções. O que mais nós temos aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, era para ser mais fácil tirar esse negócio aqui, não? Eu acho que é só isso. Será que é só isso? Não tem condições. Ah, aqui, claro, nós temos aqui os adesivos para você colocar no seu alta preto, assim como o Lenovo Legion 5i, ou o seu alta preto, ou o seu alta cinza, ou o seu alta branco. O que você tiver aí, é claro que tem que ter os adesivos, gente. Não existe um MacBook sem esses adesivos. Você precisa colocar no seu carro. Bom, aqui, o que mais nós temos? Eu acho que é basicamente isso, pessoal. Não tem muita coisa aqui, não. Se tiver mais alguma coisa, depois eu mostro para vocês. Mas é isso aqui. E aqui nós temos o carregador. Se não me engano, ela é o de 65 watts. Ele aqui é o carregador de 65 watts, como vocês podem ver. Aqui, no caso, como ele é um modelo americano, tem que utilizar aqui um adaptador. Como vocês podem perceber, deixa eu tirar aqui essa parte, a parte da proteção dele. Então, aqui, ó. Para que vocês possam ver, o conector americano. Vou deixar aqui do lado também. E é só. Eu acho que não tem mais nada aqui, não. Nós vamos para a cereja do bolo. Vou mostrar aqui para vocês. Deixar aqui do lado. E nós vamos ver agora o MacBook. Esse daqui é o MacBook, pessoal. Esse daqui é o MacBook com chip M1 Pro. Do modelo 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. Toda vez eu faço errado, hein? É assim. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui do lado. Virar ele. Nós temos um papel. Está assim, aquele papel seda. Bem bonito. Aqui está escrito o nome MacBook Pro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Está escrito o nome MacBook Pro. Está aqui. Virando aqui do lado, nós temos a logomarca da Apple. Espelhada aqui. A maçãzinha não ilumina mais. Então, vamos abrir ele aqui agora. Lembrando que os MacBooks você consegue abrir apenas com o dedo. Vou tirar aqui essa partinha. Maravilhoso. Muito bonito. Olha essa tela aqui, pessoal. Dá para ver que é uma tela muito bonita mesmo, pessoal. Muito bonita mesmo. Ela é de 14.2 polegadas com a concepção. Se não me engano, é 3.084. Vou colocar a descrição aí para vocês. Então, nós temos aqui também o touchpad. Trackpad, quer dizer. Ele é muito grande. E aqui nós temos o teclado. Vou deixar um pouquinho aqui, ó. Mostrando para vocês. Muito bonito mesmo. E esse aqui é o unboxing do MacBook Pro com o chip M1 Pro. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o unboxing do MacBook com o chip M1 Pro. Bonito demais, hein? Eu vou fazer mais vídeos sobre ele. Inclusive, eu vou postar aqui no canal. Ah, só queria mostrar uma coisinha aqui, claro. Antes de finalizar o unboxing. Esqueci de mostrar as conexões. Claro, com certeza. Aqui nós temos a conector MagSafe, que inclusive você pega o conector MagSafe aqui para você carregar o MacBook. Aqui nós temos um USB, duas USB-C Thunderbolt, entrada para fone de ouvido. Se você virar do outro lado, aqui nós temos também uma entrada para cartão SD, que isso é muito bom, gente. Muito bom. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Uma entrada para cartão SD, uma outra USB tipo C e uma entrada HDMI própria. Agora você não precisa utilizar adaptador se você quer conectar aqui na sua HDMI. Caso você quiser utilizar um adaptador para mais conexões, aí você utiliza aí. Pode utilizar. Mas ele já tem a entrada HDMI própria, beleza? Então esse aqui é o unboxing pessoal do MacBook com chip M1 Pro, modelo 16 GB de RAM, então com chip M1 Pro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar no like e clique no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.